Exatamente, Tatu, a polícia militar em apoio ao Ministério Público acabaram realizando a apreensão de máquinas caça-níquel. A apreensão aconteceu no município de Iporã. Segundo a informação, dias atrás, eles receberam uma denúncia informando que em um bar existia algumas máquinas. Quando os policiais chegaram ao local, conseguiram fazer contato com a proprietária deste comércio, que confirmou existir no local máquinas caça-níquel. Então, foi realizada a apreensão de cinco aparelhos e encaminhados para a delegacia. A equipe deslocou até um bar, em cumprimento ao maior do Injudicial do Ministério Público. Nesse bar foi questionado o proprietário se haveria máquina de jogos de azar no local. O mesmo prontamente já informou que sim, havia. Ao todo, foram apreendidas cinco máquinas que estavam ligadas e clientes estavam jogando no momento que os policiais chegaram ao local. Os aparelhos estavam escondidos em uma sala ao fundo do comércio. Todo material irregular, com a proprietária de 41 anos, fora encaminhados para a delegacia do município de Iporã. A equipe fez buscas no local e conseguiu lograr êxito em localizar cinco máquinas caça-níquel e realizar a apreensão dessas e o encaminhamento do proprietário para os procedimentos cabíveis. Agora, neste caso, cabe à população também auxiliar, né, tenente? Vendo a irregularidade, pode fazer as denúncias? Exatamente. Qualquer pessoa que tomar conhecimento de qualquer irregularidade, nesse sentido, pode fazer denúncias via 190 ou via telefone 181. Em uma situação como essa, cabe até o encaminhamento, até do proprietário, cabe prisão e a pessoa vai responder, então? Exatamente. Nesse caso, a proprietária foi encaminhada para os procedimentos que são cabíveis judicialmente. Legenda Adriana Zanotto